O Eduardo Costa vem provando que realmente mudou e é um novo homem. Não se meteu mais em polêmica, tá um ótimo pai de família, sem contar no novo estilo adotado pelo cantor, que hoje exibe o seu corpão esbelto. Neste vídeo que está rolando nas redes sociais, ele fala que mudou até os preços das suas roupas e comenta mais um pouco sobre o seu atual momento. Vamos ver. Tava aqui em casa, gente. Tava ali, ó. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava na Shopping, comprando o bugiganga. Que é o... Deixa eu falar com vocês uma coisa. Um dia alguém falou que eu tava... Eu... Minhas roupas eram roupas de grife, não sei o quê. As pessoas não sabem. Eu nem uso roupa de grife, eu nem uso. Vocês vão ver aí com umas camisas bonitas, às vezes, ou com a calça. Aquilo tudo é calça baratinha. Minhas calças não custam nem cem reais. Não sei se é uma calça barata ou uma calça cara. Mas as minhas calças são calças baratinhas. As minhas blusas são tudo blusas de malha. Eu nunca me liguei... Em outras épocas eu fui mais vaidoso. De um tempo pra cá eu resolvi que... Eu queria que as pessoas me vissem... Como eu deveria ser visto. Queria que as pessoas me vissem cantando, entende? Cantando, cantando. Que é o que eu sei fazer, é o que eu não sei pra fazer. Se um dia eu fiz algum tipo de polêmica, em algum momento, ou levaram pro lado da polêmica, e alguém ficou ofendido com isso, a única coisa que eu tenho pra dizer é... Me perdoa, me desculpa. Eu não... Eu não imaginei que eu tava sendo tão babaca naquele momento. E me arrependo profundamente por isso. Hoje a minha vida é... Minha vida é outra. Se você também é fã do Eduardo Costa, deixa aqui o seu like e o seu comentário. E aí, será se ele usa mesmo calça de menos de 100 reais? Se você também é fã do Eduardo Costa, deixa aqui o seu like e o seu like e o seu like e o seu like e o seu like.